Tiago, o que eu acho aí é o seguinte, primeiro, a gente às vezes fica querendo interferir, digamos, na realidade, e a gente fica procurando formas de trabalhar. O que eu sinto hoje, que a nossa maior contribuição é levar para a sociedade conceitos mais bem estruturados, e aí eu estou falando por mim, como um bimodal, conceitos mais bem estruturados. A gente, quando vive uma crise, como a gente está vivendo agora, em que a gente passa de uma escassez da informação para uma abundância, e passa de um ambiente administrativo que já estava, digamos, obsoleto, para um novo ambiente administrativo, muito mais sofisticado, inovador, que vem fresquinho, saindo do forno, então a gente cria uma crise de percepção emocional, de dificuldade de compreensão. Então o que eu acho que é mais importante hoje, em qualquer área, inclusive na educação, é a compreensão do tamanho da mudança que a gente está passando, encarar essa mudança não como uma coisa atípica, nova, única, que nunca aconteceu, mas uma coisa que é recorrente da espécie, e as pessoas começarem a se acalmar e poderem começar a tomar decisões mais consistentes, projetos de curto, médio, longo prazo, para a gente poder fazer essa transição da forma menos violenta, agressiva possível, de forma mais suave possível, das pessoas compreendendo. Então a nossa missão, pelo menos a minha, e que eu gostaria que os bimodais tivessem, é passar esses conceitos, sofisticar, melhorar os conceitos, que esses conceitos são conceitos provisórios, a gente trabalha com certeza provisória, mas eles já têm consistência para ajudar as pessoas a enxergar coisas que as pessoas não estão enxergando. Isso em qualquer área, na política, na economia, na educação, e a gente vai avançando. Então eu acho que essa é a grande contribuição. E aí cada um dos educadores que criarem esse conceito bimodal vão adaptar a sua prática, a sua forma de pensar e agir para aplicar esses conceitos na sua vida, na primeira, na segunda, na terceira geração. O que você me diz? A primeira, na segunda, na primeira... Obrigado.